Stay with me Bom dia, bom dia, mais um vídeo do Bar Rodrigues na área, beleza rapaziada? Agora eu peguei uma estrada asfaltada e vamos que vamos, estradinho no tapete mano, bora para amacenhar o motor da motoca, a estrada aqui é top mano, cheio de curva, tinha parado no ribeirãozinho aqui, tirei a camisa e molhei, enxerguei a camisa, coloquei a camisa, a mídia está seca mano, calor para caramba, quente demais credo, chegar em casa, tomar aquele banhão e já pegar uma boia né, 11h22 agora, sair cedo de casa, dando aquele rolê para dar uma maciada no motor. Segunda-feira pegar firme no trampo, vamos ver se vai dar tudo certo agora a documentação, aí a correria do trampo, como é que foi para levar a moto lá para fazer a revisão, então eu vou aproveitar esses dias que eu estou de boa, já andar nela para fazer a revisão, quando eu fico sossegado, depois dá para trampar de boa. E aí E aí A de que lua né, que lua Lua Os caras colocam a lombada aqui Só pra atrasar o lado Com medo do fogão Além aqui Deve ser top A ideia é ser aquele preço Também Caminhãozinho de terra Tem que cortar ele Vai ficar jogando terra Não vai ficar jogando Caramba e joga terra do lado e para dar aquele vai parar na passar na lombada eu quarto ele corta também passando a lombada aí não é corta é uma lombada 100 metros o toque agora está com 715 km até eu chegar lá vamos ver se está quase beirar os 800 rancho dos amigos mais uma lombada para segurar o nóis vamos que vamos mais uma mais uma aqui na frente ó que top mano fazendinha que top vou pegar a avenidona olha lá olha aí o do Ó o boizão Só na sombra Na igrejinha ali Da hora a igrejinha Tá gravando Bora Que calor da moléstia mano Showzinho só no Vendendo picolé Daqui a pouco já vou passar na ponte do rio que não cai Daqui já é a jurisdição do DER mano É ó Rio Paraíba do Sul Paraibão Top mano Mara o asfalto aqui Showzinho quer atravessar Su marmitas Caldo de cana e pastel na hora Lanche Pizza e esfirras Barduneta E eu vou entrar por aqui Showzinho Vem que vem na maciatinha mano Igreja quadrangular Uma lombada Aqui para dar aquela atrapalhada No nós Passar aqui no Bosque das Princesas Paraíba Vou cortar Vou cortar mano Aparecida Marmitex do Bosque Marmitex do Bosque Olha o Bosque da Princesa Aqui ó Que é da hora Vamos que vamos É isso aí rapaziada Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fui Fui É isso aí Fui 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 Fui